Parem de querer viver essa melhoria nas tentas de quem trabalha, porque não é tenta do governo não, porque o dinheiro não é do governo, o dinheiro é nosso. Para ter certeza, se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG, esses inúteis vão ter que trabalhar. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma água de fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro de marcado para a reserva indígena ou para a quilombola. Com parcerias, nós vamos resgatar esse Brasil. Virgul! Virgul!